Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é um pedido de vocês lá do Insta, que é o pra dar dicas sobre como arrumar a mala. Bom, eu tô indo viajar amanhã, então minha mala tá quase pronta e eu vou explicar, pra dar as dicas, eu vou explicar pra vocês como eu faço pra arrumar a minha mala. Bom, a primeira coisa é que eu vou com uma mala grande dessa e uma dessas menores de mão, que pode ir no avião, e de bolsa eu levo só uma bolsinha pequena pra colocar os documentos, colocar celular, carregador de celular, fone de ouvido, essas coisas que eu preciso ter mais a mão na hora de viajar no carro, no avião, no ônibus, onde for. Essa minha viagem é uma viagem relativamente longa, por isso que a mala é tão grande, né? Mas vamos lá falar pra vocês como funciona a minha organização de mala. Bom, a primeira coisa que eu faço quando é uma viagem longa, né? Se é uma viagem curta, isso não é tão interessante fazer. Mas como é uma viagem longa, a primeira coisa que eu faço é pesquisar sobre o lugar que eu vou viajar. Então, por exemplo, essa viagem que eu tô indo agora é um lugar calor, mas é um lugar que posso ter que usar calça em alguns momentos, então eu tento pesquisar pra ver o tipo de roupa que eu vou usar. Feito isso, como eu já tô com essa viagem plagiada há muito tempo, e eu tive tempo pra organizar essa mala, eu fiz uma pasta no meu Pinterest relacionado ao estilo de roupa e ao estilo de foto que eu quero nessa viagem. Então eu tenho uma pasta lá no meu Pinterest com inspirações, não necessariamente que eu vá seguir o estilo da roupa, ou seguir o estilo da foto, mas são inspirações pra me ajudar até na hora de fazer a mala. Porque, por exemplo, mais um exemplo, aqui onde eu moro é frio, nessa época do ano, então tá mais friozinho, você usa casaco, usa calça, e pro lugar que eu vou é calor. Então eu preciso me adaptar ao estilo de roupa que eu vou usar, e às vezes você não tá inspirado pra ai, mas o que eu vou combinar com esse short? Porque você tá no momento de usar calça, de usar casaco e cachecol. Então eu acabo fazendo isso. Depois disso, pra vocês verem como é um processo pra mim, é uma mala. Depois que eu fiz isso, aí vai pra arrumação da mala mesmo. A primeira coisa que eu faço é ir no meu armário, ali no meu closet, e pegar todas as shorts, camiseta, calça, blusa, vestido, que eu acho que são potenciais pra ir pra viagem. E eu coloco tudo ou em cima da minha cama ou no chão. Feito isso, que eu peguei tudo, eu vou montando looks. Eu monto, ah, esse short eu vou usar com essa saia, esse short eu vou usar com essa blusa, com saia, short com saia não, né? Ah, essa calça eu vou usar com essa blusa, isso eu vou usar com isso e tal, e monto os looks. Não tem look que eu tenho certeza que vai ficar bom, eu não experimento. São, por exemplo, roupas que eu já usei, combinações que eu já fiz. Os que eu ainda, que eu não tenho certeza, eu sempre experimento pra ver se vai realmente ficar bom, pra não criar uma ideia e quando eu chegar lá eu dar com a cara na porta, né? E o look não dá certo. E por que eu faço isso de separar look por look? Pra não levar coisa demais, pra não levar coisa de menos, e pra não levar roupas aleatórias. Eu sou campeã de quando eu não faço isso, eu pego roupas que não combinam entre si. Então, tipo, eu pego, cara, sério, eu já fiz muito disso e é muito ruim quando você tá viajando e você, é uma viagem longa e você não tem uma roupa que combina com a outra. Por isso que eu prefiro fazer isso. Bom, fiz isso, aí eu dobro tudo e coloco na mala, que agora eu vou abrir minha malinha aqui pra mostrar pra vocês. A minha mala é dessas que abre no meio, então ela fica dividida assim em duas partes. De um lado eu coloco só as roupas. Eu já fui de organizar os looks em saquinhos, mas eu já fiz isso em algumas viagens. Mas depois de um tempo, minha mala virava uma bagunça de saquinho e aí eu acabei optando por não fazer mais isso. Eu não separo assim, ah, short no lugar, blusa no outro, não. Eu separo por look mesmo. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um look prontinho pra usar. Já fica a blusa e a saia, por exemplo, aqui é saia, um junto com o outro. E como é que eu separo? Por exemplo, aqui são os looks pro congresso que eu vou. Aqui é calça, né, porque as calças, isso eu já vou explicar. Tem umas calças e umas blusas soltas. Aqui é look de saia e vestido. Aqui look de short colorido. Aqui look de short branco. Aqui tem pijama e aí roupa de sair. Eu coloco sempre o pijama e as roupas de sair juntos, que daí eu já tiro a roupa de sair da noite e o pijama eu já deixo fora da mala também. O que é essa pilha? Eu sempre levo, além dos looks que eu montei, peças aleatórias sobre essa lente. Mas peças aleatórias e peças que sejam peças-chave. Por exemplo, uma calça branca, por exemplo, uma regatinha preta, peças que eu sei que vão combinar com outras sem um grande esforço. Pra realmente ter uma reserva, caso eu suje uma roupa, caso eu precise realmente de roupa extra, de problema no avião, qualquer coisa que possa acontecer, eu tenho um pouquinho de roupa pra usar. Ou se ficar frio. Então são realmente peças extras pra complementar os looks que eu já montei. Ok. Depois que eu fiz isso, eu montei todos os looks, o que eu faço? Aí eu pego, eu vou pelo meu quarto, eu começo do banheiro, né? Quem viu o tour pelo meu quarto sabe como é que é. Eu começo pelo banheiro e vou pegando tudo que eu tenho que levar. Então eu começo no banheiro, pego o shampoo, o condicionador, o cabelo, o sabonete do rosto e passo no closet. Pego os sapatos, pego a calcinha, pego a sutiã, pego a biquínia e vou vindo e vou pegando as coisas por setores do quarto. Então assim eu faço uma varredura no quarto e não esqueço de nada. E essa etapa é bom ser feita sem você se interromper, pra você não pular nenhum pedaço, né? Então se você tem um guarda-roupa onde você guarda tudo, faz uma varredura de um lado até o outro do guarda-roupa pra você ver tudo que você tem, pra não esquecer de nada. E daí essa segunda etapa eu organizo aqui, nesse lado da mala, aqui sempre os biquínis, roupa de banho. Se eu tirar aqui só a meia, eu tento deixar bem separadinho assim por setor pra não virar uma bagunça. E daí aqui é onde eu coloco... Meu Deus, essa posição tá horrível, né? Mas eu vou ter que deixar assim mesmo. Onde eu coloco as outras coisas. Aqui são produtos de dinheiro e pessoal que não podem ir no avião, então que são coisas acima de 100ml, então eu coloco tudo aqui. E vocês podem ver que tá tudo dentro de saquinho. Parece que é tudo sapato, mas não é. Então aqui tem uma parte de sapato, tem calcinha também, tem a roupa de ginástica, que roupa de ginástica eu prefiro deixar em saquinho assim. Eu sempre deixo ela separada do resto das roupas da mala, porque senão ela se perde na mala, porque ela é muito molinha. Então eu deixo separado. E vou colocando, tentando encaixar as coisas. Quanto mais encaixadas as coisas ficarem, melhor. Porque menor é a chance de bagunçar sua mala conforme for mexendo. Porque todo mundo sabe que em aeroporto eles jogam a sua mala assim. Então quanto mais encaixadinhas as coisas estiverem, mais difícil vai ser delas saírem do lugar e mais coisa vai caber também. Eu nunca levo a minha mala completamente cheia estourando. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre levo ela com uma margem de espaço pra colocar mais coisas dentro. E também porque a gente sabe que sempre quando a gente volta, por mais que a gente compre uma coisinha ou outra, a mala sempre, nunca parece que cabe tudo que coube quando veio. Então eu sempre tento deixar espaço sobrando. O resto das coisas, por exemplo, maquiagem, biju, joia, eu não carrego nessa mala. Eu carrego sempre na minha mala de mão, porque eu acho complicado carregar nessa mala aqui, porque eu já ouvi histórias e já passei por situação de ter a minha mala aberta e coisas ser tiradas de dentro e não tem como você reclamar, né, porque você não sabe quem foi. Então coisas mais valiosas, sim, eu sempre levo na minha mala de mão. Bom, gente, então, é isso. É assim que eu arrumo a minha mala. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que isso ajude vocês a pensar melhor no jeito que vocês vão arrumar a mala de vocês, a deixar ela mais organizada e muito mais fácil de pegar as coisas dentro quando você estiver viajando. E é isso. Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui me dizendo o que você achou. e de me seguir também nas redes sociais, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.